O Zé Paes jogou a pergunta, eu repasso pra vocês, assim, fazendo uma consideração. Eu acho que quando você não tem tempo pra treinar, fica muito mais difícil você dar um padrão, conseguir fazer com que a equipe renda aquilo que se espera. Tem jogo quarta, domingo... Quarta, domingo, quinta, sábado... Se bem que isso, desde sempre, leva a pena. Aí, a matéria passou ali, o Geninho já não é mais treinador do Havaí. Estava lendo a matéria e já não é mais treinador do Havaí. Precisa de um tempo, né? Só que, treinador bom precisa de tempo. Tem treinador ruim que você pode dar todo o tempo do mundo que... Então, por que contrato? E o líder sabe, a gente sabe quando o treinador é bom, pelo menos no dia a dia. Se der tempo pra ele treinar, né, líder? Durante semana que o cara não sabe fazer nada, a gente já... Aí te reza. E o jogador, na verdade, gosta de jogar. O jogador gosta de jogar. Pelo menos na nossa época, assim, não treinar. Ter a semana toda cheia pra treinar. Aí a gente falou, ó, semana toda cheia pra treinar é trabalho físico. Né? Eu gostava de jogar quarta e domingo. Jogava quarta. Aí, na quinta-feira, massagem sabão de coco. Aqui não tem mais. Sabão de coco. Massagem de sabão de coco? Sabão de coco. Hoje é banheira gelada. E o dominguinho. Sabe o que é o dominguinho, Michel? Não, quem é? O dominguinho é o que a gente tá fazendo aí, ó. Churrasca segunda-feira. Jogador todo domingo tá jogando. O senhor quer boa vida, senhor? Não, não. O senhor quer massagem de sabão de coco, churrasquinha. O jogador de time grande, ele tá jogando todo domingo. Então, a foga, a foga nossa é na segunda-feira. E a gente já falou, vamos fazer um dominguinho. O dominguinho é o churrasco. Ah, é o dominguinho. É o day-offer, day-off. Mas eu acho que precisa de tempo. É só ver o que o Renato tá fazendo. E o Renato durou tanto tempo, porque é muito ídolo do Grêmio. Aí que eu quero entrar numa questão interessante. Porque o treinador que acaba fazendo um time render, é quando ele tem mais tempo pra trabalhar no clube. Então, a sequência de jogos, as ideias vão sendo assimiladas, e aí o futebol apresentando. Agora, num mês, jogando quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Aí, por isso, você vê que o Botafogo tá nessa situação. O Botafogo contratou um treinador que falou que, ó, eu só posso me apresentar no dia 10. Deve ter assinado algum contrato e o Botafogo mandou embora. Mandou embora sem assumir. Sem assumir. Não é coisa de louco? É, claro que é. O Vasco, o Ramon tava bem. Tirou o Ramon, ó, tá na zona de rebaixamento. É. Porque ele fez o time jogar bem, aí achavam, criaram a ilusão de que o Vasco seria campeão brasileiro, aí perde do Atlético Mineiro, que é candidato ao título, tomou quatro hoje no Grêmio, no Jornal de Rebaixamento. Aí resolve mandar embora. E aí, não sei se são boleiros, quem chama garrafa. É, não, só, desculpa, só pra... Eu tô lembrando aqui, né, que a gente tem, às vezes, memória curta, não é? E estamos falando de tempo pra calendário, tempo apertado, tempo curto, essa coisa toda. E aí, eu lembro do Tiago Nunes. O Tiago Nunes, esse é um cara que podia reclamar. Teve um tempo pra começar a dirigir o Corinthians, preferiu ficar lá em Curitiba, colocar o bumbum no sofá. E aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Deu no que deu, né? Esse é um cara que não pode reclamar de tempo. Porque esse teve tempo pra iniciar um trabalho, logo que assumiu o Corinthians, que foi contratado, preferiu deixar o Coelho, aí assumiu em cima da hora. Esse é um cara que jamais pode reclamar de tempo pra trabalhar. Daniel, aproveita... Assim, eu entendo o que você tá falando, mas eu discordo. Acho que entendo que o Tiago Nunes não assumiu naquela época. E iniciar um novo trabalho, nova filosofia, novos jogadores, aquela coisa toda. Mas, de qualquer maneira, ia assumir ainda o time também no olho do furacão, brigando com vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Se não conseguisse, aí já ia zoar todo o trabalho dele. Mas é importante dizer, ô Celso, que o Renato só está há quatro anos no Grêmio. Por que ganhou? A mentalidade do futebol brasileiro, infelizmente, ela não vai mudar. Perdão. Dois dirigentes. Então, como você sabe muito bem, Chico, desde sempre se joga de quarta a domingo. Na época do Tele... Teve um jogo de São Paulo, dois jogos no mesmo dia. E jogava de terça, quinta e domingo. Três vezes na semana. Não era duas vezes. Não foi quatro anos consecutivos. Foi um ano que coincidiu que nós jogávamos três vezes na semana durante um mês inteiro. E o Tele não utilizava 30, 40 jogadores. Ele utilizava no máximo, no máximo 15. Nesses jogos todos. Porque eles diziam assim, não, Mider, Palinha, Raí e Cafu vão jogar, mesmo cansado, com a perna só, vão jogar. Esse eu não troco. Quer dizer, então os treinadores não podem ficar reclamando. Porque esse paralelo do futebol, resultado, vitória, título, essas coisas estão juntas. Não vão nunca ser separadas. Renato só está há mais quatro anos porque ele venceu o título. Seis títulos. Por isso que ele renovou agora, na semana passada, até o final do Campeonato Brasileiro. Se bem que estava balanceando no meio do ano agora. Porque estava mal. Eu falei já. Esse ano está mais mal do que bem. Só que agora voltou a jogar bem. Está nas três competições vivo. E renovou o contrato até o final do Brasileiro do ano que vem. Então, é importante os treinadores não reclamarem. Porque todos os treinadores que assumirem um time grande, será assim, né, Chico? Calendário apertado. Cobrança muito grande. Responsabilidade, responsabilidade maior. Então, não adianta o treinador chegar na televisão e ficar assim, olha, eu tenho que ter tempo para treinar, sabe? Eu tenho que ir para a Disney, eu tenho que ir para a montanha, ver o Leão. Meu, você vai assumir um trabalho, você vai ter que mostrar se você tem capacidade ou não tem capacidade de treinar um time grande. Como foi o Thiago Nunes. Foi bem no Atlético Paranaense, mas no Conhecido não foi bem. Então, não é um treinador de time grande. Então, você tem que saber disso. E o treinador sabe que tudo vem nesse paquete. Responsabilidade, cobrança. E hoje, com a internet, todo mundo é treinador. Então, não adianta o treinador chegar e ficar reclamando. Olha, não tem tempo para treinar, estão viajando muito. Mas não está viajando de ônibus. Está de avião, meu. Então, por que vai reclamar? Eu não concordo com essas declarações. Pode ser qualquer treinador. Você é uma desculpa. Até o meu amigo Renato, que foi para mim muito mal. Não concordo. Não tem desculpa. Treinou um time grande? Você tem que ganhar. Quarta e domingo. Não adianta chorar. Carvalho, Carvalho. Carvalho, Carvalho. Deixa eu abanar o Miller lá. Não, você é abanar o Miller lá. Carvalho, a pressão me faz crescer. Carvalho, Carvalho. É por isso o Miller, Vampeta, Michele, Tia, que eu respeito muito o Wagner Mancini. Porque o Wagner Mancini, ele nunca foge do pau. Mas o Corinthians não está disputando nada. Tem uma semana inteira para treinar. Chega e vai reclamar do quê? Não, ele vai reclamar. É verdade, Chico. Até um brasileiro. O Wagner Mancini não tem elenco. Ele não tem elenco. Tudo bem, mas ele tem uma semana para treinar. Ele não tem elenco. Ele não tem elenco. A propósito do que disse o Miller. Vasco não tem elenco. Eu estava nesse jogo, porque eu narrei os dois jogos. O Juninho Paulista jogou os dois jogos. Jogou os dois jogos. Ele entrou num jogo e entrou no outro jogo. No Morumbi, isso mesmo. Então, se você acha que o calendário hoje no futebol brasileiro é bagunçado, imagina o que era nos anos 90 quando você... Repito, o São Paulo fez dois jogos no mesmo dia. Nossa Senhora. Dois jogos no mesmo dia. O Juninho Paulista jogou os dois. E ganhou do Corinthians. Olha, Celso. É, acho que era o Grêmio. Grêmio contra. Aquilo foi um apelitivo. Tá vendo? O Miller ficou bravo, chegou a comida. A gente entendeu por que o Miller está bravo. Não, porque o chefe é só o Paulino. Eu achei que não ia ter mais, por isso que eu fui lá comer. E falando ainda sobre o Caringari, o Vampeta falou de que jogaram gostar de jogar. Já me falaram que o negócio é bem passado. O Jorge Jesus, no ano passado, o que ele fez? Ele botou o Flamengo para jogar. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o mesmo time, quarta, domingo, quarta, domingo. Poupou muito pouco. Tirou um ou outro jogador. Quer dizer, então, dá para jogar, dá para fazer. É, mas esse ano aqui tem a Covid. A gente não pode deixar isso de lado, né? A Covid realmente atrapalha. Essa sequência que todo mundo deveria dar ao treinador. O Mancini, por exemplo, no Corinthians, acho que ele não escalou ainda um time igual em três jogos, em dois jogos. Ele tem essa dificuldade. Ou o cara se machucou, ou deu surto de Covid. Aquele Matheus e tal pegou duas vezes Covid. Nunca vi isso na minha vida. O Scala pegou também duas vezes. Pegou duas vezes também. O Jô, o Gil, acho que alguém pegou duas vezes também. O Jô também pegou duas vezes. Quer dizer, então, nós estamos numa pandemia. E essa pandemia realmente está estragando o espetáculo do futebol. Exatamente por essa falta de sequência. Mas concordo com o Miller. Não deve servir também de desculpa para treinador nenhum. É, mas o calendário, eu acho que independentemente de pandemia, sempre foi... O que eu mais questiono no calendário é a falta de organização. Então, se você tem datas FIFA, se você tem seleção brasileira jogando, se você tem eliminatória na Copa do Mundo, se você tem eliminatória europeia, você precisa ter essa pausa respeitada. Você não pode ter campeonato brasileiro num dia que a seleção está jogando. Os clubes não podem investir um valor milionário para contratar jogadores e quando está num momento decisivo, não pode escalar porque o cara está jogando para o Equador, para a Argentina, para o Uruguai, seja lá o que for. O Celso, na Itália, quando a seleção italiana joga, não tem a rodada. Uma semana sem rodada de campeonato. É isso aí, na pandemia, assim, na pandemia está assinando assim. Também, não joga, não joga. A data FIFA é a data FIFA. Exatamente, respeita a data FIFA. No Brasil não se respeita. Mas todo mundo assinou, o Milton. Sim, mas é um absurdo, Chico. Ah, mas o Brasil não respeita nem a pandemia, quem dirá? Não é, tia. Ah, mas o Brasil não se respeita nem a pandemia.